Bom dia Já acordei, comei banho Já tô aqui, ele tá no vídeo Mas tá uma chuva, que eu tava querendo dormir novamente Mas tem que trabalhar Gente, pelo amor Ele ainda tá um colchãozinho ativo Pra mostrar pra vocês Tem que trabalhar, meu povo Mas nasceu bonito, não rico Ó pra esse aqui Tá chovendo Muito, 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 muito forte Ó o céu Não sei como é que tá lançando a imagem Pra vocês, que eu tô gravando pela câmera Mas tá tipo chovendo Muito, muito, muito fechado Muito nublado Eu queria todo o gruminho, né? Mas tem que trabalhar Depois eu volto pra atualizar vocês Que agora eu vou ficar editando, editando, editando Até eu terminar de fazer as coisas que eu tenho pra fazer Gente, eu tô lanchando aqui agora O suquinho Com a bolachinha Você me lembra muito da época da escola Que a maioria das vezes da nossa escola era isso aqui Muito bom, eu amo Agora eu vou ficar Tchau, tchau AVIRA 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 Música Gente, a casa tá arrumada, eu arrumei a casa ontem, assim, eu arrumei, eu lavo os pratos, guardei os pratos, berere, tá arrumada, não precisa fazer nada, só preciso hoje, gente, agora eu vou mandar um beijo pra Jesus Leimonte, lá de Maranhão, beijo, muito obrigado por assistir os vídeos, pelo carinho que tem comigo, e caso vocês queiram, que eu mando um beijo pra vocês também nos próximos vídeos, comenta aqui embaixo o que o Irei tá mandando, tá certo? Amo vocês Gente, bom dia, acordei agora, graças a Deus Não sei Ó, meu esposinho lindo, coisa mais linda de Leandro E eu tô indo no terminal de ônibus Tô indo no terminal de ônibus colocar crédito na carteirinha da minha tia, que eu peguei emprestado esse dia É, já expliquei pra vocês o porquê, ó, eles tão comendo meus filhos Minhas filhas Não sei se é homem ou se é mulher Tu não vai comer Opa, ó, tchau Coma, mulher Olha, a comida Enfim, ó, é melhor o tudo, tudo, tudo Mas é assim mesmo, daqui a pouco a gente troca E eu vou agora Quando chegar, eu dou o ar da graça pra vocês Boa noite, bom dia Já tem vídeo salvando aqui Porque a vida não para, você tem que trabalhar Vou fazer um TikTokzinho aqui pra vocês Na verdade, vai ser um vídeo que eu vou fazer Que eu vou postar em todas as minhas redes sociais Vou postar no TikTok Vou postar no Rails do Instagram Vou postar no Kawai Vou postar no Shots do YouTube Então eu faço um videozinho E posto em todas as redes sociais Então me sigam E nas outras redes sociais também E quando eu postar aqui nos Shots Curtam, comentem e compartilhem Vamos lá Ó, posicionei aqui Vou colocar no celular Depois de anos ele sai Porque eu pra mim fazer uma coisa Tem que ser perfeita E eu erro pra caramba Aí demora um pouquinho Vou gravar aqui nessa parede mesmo Só não vou virar pra vocês Porque senão vai ficar só luz, né Mas eu boto minha softbox Minha ringue aqui pra posicionar o celular E aí faço aqui, ó Aí depois edito e posto nas minhas redes Vamos lá Tem um link de tudo aqui na descrição E aí E aí E aí Bom gente, acabou de fazer um 20 minutos, esqueci de gravar pra vocês Mamãe, banana, uma delícia Agora eu vou tomar banho que a gente vai fazer umas coisinhas que eu vou gravar pra vocês Mas de trabalho assim, hoje eu já trabalhei Por hoje e por amanhã, no caso eu só vou trabalhar na segunda Aliás, no domingo Hoje é sexta, eu já trabalhei por sexta e por sábado Aí eu tenho coisas pra fazer pro domingo É isso, tô falando assim, né, referente a internet Tomar banho, daqui a pouco eu volto Bom gente, a gente vai pra casa da Camille hoje Ela vai dormir lá hoje e vai voltar amanhã No caso a gente vai sair hoje A gente vai pra pizzaria, vou gravar pra vocês E amanhã a gente vai fazer outras coisas Que eu vou gravar outro vlog pra vocês amanhã Vocês vão acompanhar Fiquem aí A gente tá aqui separando roupas pra gente levar e tal Tudo certinho Pra gente poder ir, né E quando eu cuidar aqui eu volto com vocês Porque eu tenho que organizar as coisas Não esqueço, porque eu tenho que levar pra minha máscara Deixa eu ver mais o que Uma escova de dente Eu volto já Tá onda? Tá onda? Gente, coloquei essa blusa aqui que eu amo Coloquei essa minha caquita Que era uma caquinha que eu cortei Minha pulseirinha aqui E coloquei essa pata na bolsa Caso eu queira usar o uso Coloquei minha maquiagem também Não sei se fosse maquiagem ou não Faz aí em cima da nova linha dela, mulher Dele Essa camisa aqui eu acho muito perfeita Acho muito bonita Que inclusive é minha Que ele insistiu usar E essa calça aqui Não dá em mim Ele comprou pra ele Mas eu queria usar E não dá em mim Fica muito folgada Mas eu acho muito linda Quero comprar uma calça Eu vou fazer em preta Porque ela prende ali embaixo, sabe E fica muito confortável Agora a gente vai pegar essa rua aqui direto Até lá na frente Pra poder pegar o ônibus E é isso Bom gente, chegamos em um ponto E agora vamos esperar o ônibus Pra poder ir Eu cansei O aeroporto só sai na D Que a gente está sendo a D entre aspas Porque é longa Mas cansei Gente, depois de muita demora Pegamos o ônibus E vamos E vamos para o ônibus E vamos para o ônibus E vamos para o ônibus Gente, chegamos aqui Agora vamos andando Até a casa dela Ai gente Eu quero um carro Eu preciso de um carro Deixem o like Se inscrevam no canal Ative o sininho E comenteem muito Quais os vídeos Vocês querem ver O que está achando dos vídeos E é isso Gente, chegamos Eu estou pensando em você bater na sapatona Não, porque eu estou afim Não Porque eu estou afim Não sei Quanto vai levar E o carro do teu net Não sei Tu é toda minha mente Entendeu? Vai, vai Mas aí, meu filho Você vai não conseguir arrumar Isso até amanhã Você vai me fazer sozinho E o chá Você vai pegar as coisas Mas vai lá O joelho E isso Só tá De ouro É isso Você é que eu vou Que eu só para na casa Eu quero não botar assim Eu quero botar eles assim Ah, você não vai caber, né? Não cabe, pô Ah, cabe, é o filho Eu não vou botar essa parede aqui Eu não vou botar a TV para o lado da porta não Vou botar a TV para o outro lado Cabe, para o lado da casa Cabe, para o lado da pia Eu vou botar o sofá No lado da porta, no lado esquerdo E aqui vai ser a parede com o negócio Porque essa parede aqui não tem do lado não Você vai colocar a casa não Do lado, aqui na casa Na casa Não, não Não tem a foto Enche Eita, meu Deus Vá, vamos afim Aí aquela parte de casa Ah, não gosta desse Pronto, esse lado aqui vai ficar o sofá Vá, tem a foto Já tá pensando amanhã Mas sempre é Sempre tem carne Eu não disse que não era churrasco Não disse? Disse Disse não Disse Eu disse É tudo De De São João Não venha não, velho, você disse Maldereço de churrasquinho E tá Sempre tem churrasco Do outro lado Ok Eu pensei que era aqui Era aqui Aqui no bom Deixo Não Aqui 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 na porta Não, ela tava do lado Do lado Gente, chegamos E eu tô com uma fome De um lobo Que tu não tem ideia Misericordia Ou da who Aqui Aqui O Marro Ok Chegamos daquele jeito Já Começou, Nilton? Começou? Eu não como não muito, eu acho Essa mesa aqui é o melhor trabalho Mas para o meu braço tem três satias Além três, além três, além três, além três Nis, Alicórdia, só prejuízo Vocês vão ter uma festa aqui Como eu fiz essas frases? Muito bom Você pega o pesado, são delícias É mais dele Muito bom Você não vai cortar para azeite? Quanto? Mas vale a pena Tem paleta aqui? Não tem paleta aqui Então agora eu peguei um pouquinho de laçanha bolognese, é uma delícia. Olha ele, depois de comer horrores, eu vou fazer um xixizinho, né, e é esse look, achei perfeito, são os efeitos do que roubam, gente, pra sinalizar, tem que ser uma pizza doce, né, que eu amo de uma oranha, que é a foto que eu mais gosto do chocolate, que é delícia, e é bem fininho de laçanha isso aí, né, pizza doce. Bora, passar álcool, tá bom, depois eu vou dar a brudinha, né. Não satisfeito com mais dessa maneira que eu vou usar da outra. Feito molhinho de alho pra botar na carne. Tá imunizadíssimo. Acabou. E fica em casa só contando as horas, reclama só do tempo que demora. Ah, meus braços. Olha aqui, peraí, olha aqui mais álcoolzinho. Dá um pouquinho, dá um pouquinho de álcool, vai. Cadê a água? Não, é louco. Acende a pãe, de cá. E mostra o que tem, pô. Eu penso estar vivendo lá em casa. Algo? Não. Ó. Eu bem acho que é essencial uma vida do todo mundo. Eu vou deixar, pô. Deixa o estoque. Eu vou deixar na geladeira ainda mais. Ai, quando você chegar no rodízio, você vai diretamente pra onde? Pro banheiro. Mô, fazendo o que, hein? Xixi. Sei. Chegou no rodízio agora pra fazer xixi, sei. O que fazer de tantas coisas sem ser você? Não, como é que ele tá? Não tem problema. Quem era o primeiro agenciado da talismã. A mena ganhou mais de 100 mil seguidores. Não tem agora, né? Uma rocha pra cima que ela botou foi. Não? Uma rocha pra cima que ela botou foi 100 mil. Não, ela não botou rocha pra cima não, ela... Então meus brothers O vídeo foi, espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho E comenta depois dos próximos vídeos que vocês querem ver aqui Um beijo e até o próximo, tchau